E aí, gente? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vocês vão ficar chocados com a técnica que eu tô trazendo aqui pra vocês. É nada mais, nada menos que a técnica de Mary Phillips, que viralizou em todas as redes sociais aí, que é a maquiadora da Hailey Bieber, da Kylie Jenner, que não é a Kylie Jenner, toda hora eu falo errado, gente, é a irmã da Kylie Jenner, a Kendall Jenner, e agora eu me confundi, eu realmente não lembro de qual das duas, ela é maquiadora, mas ela ensina a fazer uma pele totalmente o inverso do que a gente faz, e fica com esse acabamento absurdo aqui, com uma gota de base. Foi uma gota de base exatamente que eu usei pra fazer essa pele aqui, que vocês vão aprender agora. Até lá no TikTok eu reproduzi a forma que a Hailey Bieber hidrata o rosto dela, inclusive eu estou viciada em passar mais de um hidratante, já passei dois aqui pra gente já dar uma adiantada. Passei o Blank Cream da Amanda Pastore, e depois passei este Lift Glow Emotion da Cozé, que é maravilhoso. E agora a gente vai fazer a técnica dela, porque gente, a pele das duas pessoas fica, é, tinha esquecido o nome da menina, peraí, deixa eu dar uma pesquisada qual é o nome da menina, porque é misericórdia. Kendall, a pele das duas tá sempre impecável, da Kendall Jenner e da Hailey Bieber. É um glow maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem cobertura, tem vício, gente, é lindo. E aí ela faz uma ordem completamente diferente do que a gente costuma fazer, e é isso que a gente vai testar aqui hoje. Ela começa pelo contorno. Gente, eu achei um contorno ali nas minhas coisas, que eu acho que eu usei uma vez só. Falei, como assim? O contorno da Rihanna aí, da cor 3, maquiado. Ela começa com o contorno, tá? A pele super hidratada, até mais que a minha, assim, a pele das meninas, super vista. E aí ela começa o contorno, e onde ela faz o contorno? Ela faz aqui, ela contorna aqui na testa todinha, que dá uma sensação de bronzeado. Ela usa um produto, eu vi algumas maquiagens dela, que esse produto que ela usa nem é o contorno, é um bronzer mesmo. Então fica meio alaranjado, mas no final dá certo. Só que eu não tenho nada muito alaranjado aqui, mas ó, bora lá. Tô usando o pincel de blush. Aliás, todos os produtos que eu estiver usando, gente, eu vou deixar sempre pra vocês comprarem na aba aqui do YouTube Shopping. Por quê? Porque é muito simples você comprar e você não sai do vídeo, você consegue ver o preço de todos os produtos que eu tô utilizando. E eu já mostrei pra vocês. Se você estiver me vendo pelo computador, aqui na hora que você dá pause no vídeo, aparece um negocinho escrito ver produtos. Um negocinho no meio da tela escrito ver produtos. E na hora que você clica, aparece todos os produtos que eu usei no vídeo, gente. Isso é a maior praticidade. E aí você consegue ver os preços, ó. Esses aqui, por exemplo, ó, tão vendendo na Riachuelo, 99. Você clica e ele mostra algumas opções de lugares pra você comprar. E aí se você quiser comprar, você clica e você vai ser direcionado pro site que tá vendendo o produto. E aí você vai, e aí você consegue ver o preço, comparar. Enfim, eu achei essa funcionalidade extraordinária. Em todos os vídeos do YouTube, a gente tá colocando pra vocês verem. E se você estiver vendo pelo computador também, é só clicar em ver produtos aí nessa sacolinha. Que você vai ver todos os produtos que eu tô utilizando, que estão disponíveis no YouTube Shopping. E aí você vai comprar sem sair daqui. Extraordinário, né, gente? Já comenta aqui o que você achou dessa coisa. A gente fala dela pra vocês há bastante tempo. Mas eu sempre explico de novo, porque sempre tem gente nova assistindo. Que não sabe pra que que funciona, onde tá, ou por onde acessar essa função. E é muito, muito simples. Agora voltando ao nosso vídeo. Além daqui, ó, ela passou aqui, aqui e aqui. Vai ficando estranho mesmo. Ela passa aqui, assim, ó. Sabe? Fazendo um esfumado infinito. Que dá efeito lift, ó, quando você faz assim, tá vendo? E aí também, aqui no nariz, ó. Eu falei que não tem nenhum contorno maranjado. Eu tô o próprio Donald Trump aqui agora, dizendo que não tem um produto de contorno maranjado. Esse ficou bem quente em mim, viu? Misericórdia. Depois, ela vem com corretivo. Mas ela vem com corretivo em lugares pontuais. Não é uma pessoa que exagera no corretivo, não, tá? Ela passa o corretivo aqui, assim. Aqui nessa entrada aqui. E aqui, ó. Porque ela faz essa delimitação, né? Ela traz aqui no meio também. Que é justamente nesses pontos de iluminação. E eu vou espalhar ele com a esponjinha úmida. Aí ela passa aqui também, ó. Aí agora, ó. Com a esponjinha úmida. Eu vou espalhando. Como eu gosto de passar aqui em cima também, eu vou passar. Aliás, amo esse corretivo. Da Visela. Eu vou deixar ele aqui na aba da Visela. Se vocês comprarem no próprio site da Visela, a gente tem 15% de desconto. Com marinha15 é o cupom. Ó, vocês podem ver que não foi um quilo de corretivo. Mas já deu super diferença. Amo, amo esse corretivo da Visela. Aí você espalha e você fala, gente. Isso aqui deu muito errado. Mas é agora que veio o negócio. Você vai pegar um pincel bem fofão. Então, esse aqui é de Ashley's Dayle. Pra BH Cosmetics. Eu tenho esse aqui há muitos anos. É um pincel bem grandão. Peguei o maior que eu tinha. E ela vai pegar uma base e vai espalhar com um pincel bem fofão mesmo. Por cima disso aqui tudo. Ó, bora lá. Vou botar um pump. Essa aqui é a Retinol H+, do Boat. E vou espalhar com esse pincel. Gente, olha que loucura. Desapareceu toda essa marcação aqui. Com um pingo de base, gente. O pingo, na verdade, que eu peguei, eu ainda dividi em dois esse pingo. Olha aqui. Olha a perfeição dessa pele. Pera aí que eu tenho que olhar mais perto no espelho. Gente, é uma coisa tão ridícula, né? Por isso que é importante a gente estudar cada vez mais. Maquiagem, fazer o que você faz e tudo mais. É uma coisa extremamente ridícula. Super fácil. Você fala, gente, não vai dar efeito nenhum. Olha que lindo. Não, e é uma loucura que esse pincel de pó consiga fazer isso. Eu só tô achando um tiquinho estranho aqui no nariz. De acabamento. Vou fazer assim. Gente, loucura. Pera aí. Passar na testa mais um tiquinho. Que não tinha produto. Tudo lindo. Não ficou nada marcado. Que eu achei que o pincel ia sair marcando, sabe? Deixando aquelas linhas. Não ficou nada, nada, nada. Ficou essa pele aqui perfeita. Só que o contorno praticamente desapareceu, né? Depois disso, você vem com blush. Aí você pode vir com blush em creme por cima. Ou você pode vir antes com blush também. Mas eu acho que ele ia apagar muito também. Assim como apagou o contorno. Vou vir com blush da Visela. Passar ele na mão aqui primeiro. Ó. Esse é o Rouge Rose. Passei demais. Aí você volta com o pincel, ó. Desflume que você passou a base, ó. E espalha, ó. Esse pincel corrige... Qualquer coisa na sua vida, esse pincel corrige. Olha só. Gente, vocês aproveitem e cliquem aqui no gostei. Se vocês não clicaram. Pra eu saber que você gosta de dicas de maquiagem. Eu falo, Marina, eu amo quando você traz esses truques de maquiagem. Desmistificando aí as maquiagens das maquiadoras mais tops do mundo inteiro. E aí quando você clica no gostei, eu falo, Nossa, eles gostaram do vídeo. Vou fazer mais. E se tu não for inscrito, se inscreve no canal, por favor. Muito obrigada. Gente, que loucura. Agora, minha vida vai ser aplicar tudo quanto é produto com esse pincel grandão, fofão. Eu tava até com outro pincel aqui, que também é grandão. Que é o de Make B, ó. Só que esse aqui é maior ainda. Mas é uma opção nacional bem legal. Porque esse aqui eu acho que ele nem existe. Se existisse, eu tava aqui em casa. Aquela piadista. Aí, o que que ela faz? Ela passa um tiquinho de pó abaixo dos olhos. Com um pincel bem pequeno mesmo. Vou pegar o pó de LF Pro. Esse aqui, ó. Na cor 2. Com um pincel, tem um pincel pequeno. Vou pegar o de iluminador. Aí eu vou tirar aqui qualquer coisa que tenha marcado. Mas vocês podem ver que foi pouco produto. Cobriu bastante, né, gente? Que engraçado. Tipo assim, foi uma gota de base. Aí aqui, obviamente, você pode selar onde você quiser. Só que se você ficar selando, 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 a pele vai perder o glow e vai perder a graça. Vou dar uma penteada aqui na minha sobrancelha. Com esse gel em color de Vizela. Lembrando que eu tô deixando todos os produtos na aba Shopping. Pra vocês verem, tá? Os nomes certinhos, tudo certo. Ó, tá aqui a técnica de maquiagem. Eu fiquei muito chocada. Eu acho que deu super certo. Vou passar esse gloss da Saad. Que tá até vencido mesmo, né? Tá na hora que minha boca não caia. Aprovadíssima técnica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha isso aqui. Ah, Marina, eu não gosto desse vício aqui. Eu quero mais um vício aqui. Gente, vem com iluminador. Ou vem com pó, sei lá, nas áreas que você quer. Que fique mais mate. Mas eu amei essa pele exatamente desse jeito. Eu achei, assim, chocante. O tanto que a base rendeu uma gotinha. Fez essa cobertura aqui. Realmente estou sem compreender qual foi a mágica. E já, já tô de volta com a próxima resenha. Com a próxima técnica. Vocês que escolhem. Beijo. Tchau.